Na quarta-feira, o Banco Central subiu a Selic de R$ 9,25 para R$ 10,75. E aí, isso muda tudo? Isso não muda nada? Onde investir com essa nova Selic? Na reunião do Copom de ontem, o Banco Central subiu a Selic de R$ 9,25 para R$ 10,75. Mas isso já era amplamente esperado pelo mercado. O cara da padaria já sabia, o cara do assessorista do coisa, nem existe isso mais, né Marília? Todo mundo já sabia, o cara que cuida do meu pet já sabia que a Selic ia subir para R$ 10,75, gente. Quando isso acontece, os investimentos, a Bolsa, enfim, todos os mercados já embutem isso nos preços. Então, quando você investe num pré-fixado ou num título IPCA+, ele já imagina que a Selic vai subir. Então, essa história de Marília, preciso esperar a Selic subir para investir num pré-fixado? Não, gente, isso não faz sentido nenhum. A não ser que você achasse que a Selic podia subir muito mais do que o pré-fixado estava precificando. Aí, tudo bem, aí você espera o Copom, o mercado vai ter que revisar as expectativas para cima, aí você entra no pré-fixado, mas se não, não faz a menor diferença, como não fez a menor diferença para esse Copom. O mercado já esperava uma alta de 150 bases. Então, o importante é o que vai acontecer daqui para frente, tá? Porque o seu pré-fixado, o seu IPCA+, já imaginava isso. Então, para esses títulos não muda nada. Agora, para os títulos pós-fixados, Tesouro Selic, esses títulos passam a render mais. Então, antes você rendia uma taxa de juros anual equivalente de R$9,25, agora você passa a render R$10,75, tá? Marília, qual é o melhor título para o momento? Percebe que o Banco Central deixou claro que ele vai subir a Selic mais vezes, né? De repente, mais uma, mais duas, a gente não sabe, ele também não. Vai depender de várias coisas, por exemplo, inflação. Então, se você investir num título pós-fixado, você vai continuar sendo revisado o seu retorno para cima a partir da próxima reunião do Copom, né? Agora é R$10,75, daqui a pouco vai virar R$11,00 e pouco, ou R$12,25, né? E assim vai. Então, o pós-fixado é um título que se beneficia muito de um cenário de Selic subindo. Porque você vai rendendo cada vez mais. Ainda mais nesse cenário, né? Que a gente acha que a Selic vai para R$2,5 ou R$13,00, né? É excelente. Você vai rendendo cada vez mais. Lembrando que uma rentabilidade de 12,5% é praticamente um retorno de 1% ao mês. Então, olha que título maravilhoso, né? Que te rende 1% ao mês. Pós-fixado é legal nesse atual momento. Ah, Marília, e pré-fixado IPCA+, qual que é o problema desses outros títulos? Eles já precificam que o Banco Central vai continuar subindo. Mas eles precificam que o Banco Central vai diminuir o passo, né? Que ele vai subir da Selic. Se a inflação continuar subindo, não cair, ou se o aumento de juros nos Estados Unidos prejudicar muito a nossa situação aqui, sendo por desvalorização do câmbio, aí tudo fica mais caro, os preços sobem, e aí gera inflação de novo, como a gente viu, por exemplo, a da gasolina. Aí, os pré-fixados IPCA+, vão ter que ser revisados pra cima novamente. E se isso acontecer, você teria um prejuízo de marcação a mercado, como aconteceu no ano passado. No ano passado, o mercado ficou o ano passado inteiro revisando as expectativas deles de Selic pra cima. E com isso, os pré-fixados e indexados à inflação subiram muito de taxa. Um IPCA mais longo, por exemplo, começou o ano a IPCA mais 3,80 e terminou o ano a IPCA mais 5,5. E o resultado disso foi uma desvalorização desses títulos de 25%. O que eu gosto pro momento atual? Vai pra um título que quanto mais a Selic sobe, mais você ganha. A não ser que você tenha muita convicção que daqui pra frente a inflação vai ser controlada, o fiscal vai ser um excelente fiscal, vamos fazer reformas estruturantes em ano eleitoral. A não ser que você tenha essa convicção que honestamente tá difícil, é muito difícil você se dar bem se enfiando num pré-fixado e num IPCA mais. principalmente num de longo prazo, por conta dos juros americanos. Então, aproveita que a Selic tá subindo pra caramba, que a gente vai ter juro mensal de 1%, vai pro pós-fixado, fica mais tranquilão, fica lá de boa na lagoa rendendo seu 1% ao mês. Pra que você vai se arriscar num título longo, no meio de um cenário eleitoral e no ano que os Estados Unidos vai começar a subir a taxa de juros deles? Me fala. Enfim, comenta aqui comigo quais títulos você tem na sua carteira, quais você mais gosta e se você concorda com a minha visão.